Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês a promoção semanal de campeões e skins do League of Legends, 14 novas skins no Wilder Rift, vou mostrar também imagens de artes conceituais dos campeões no LoLzinho e as novas cartas que vão chegar para o Legends of Runeterra. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo e bora aqui para o vídeozinho. A primeira coisa que eu tenho para falar com vocês é da promoção semanal de skins disponível até o dia 14 de dezembro e temos aqui skins para o Nunu, Senna, Nidali, Trash do Florester Espiritual, já chegou em 25% de desconto, Kassadin, Nami, Curtindo Verão para Syndra, essa skin eu estou pensando em comprar porque é muito bonita, temos skin para o Talon, Zoe Star Guardian, Velcos Infernal, promoção nessa skin da Fiora que também eu gosto pra caramba, só que eu não jogo muito de Fiora, a Keio Viridiana, que é uma skin que é mais bonita na parte da Splash Art porque dentro de jogo não me empolga tanto, mas o preço está bem bacana, 60% de desconto, 208 RP numa skin eu acho que já vale a pena. Temos essa skin do Yorick, Timo Florester Espiritual e para completar a lista de skins em promoção, temos a digníssima Ash Shellwood que foi dada um caminhão de vezes no LoLzinho, mas se você ainda não tem essa skin e quiser comprar, você pode gastar 208 RP comprando essa skin, mesmo a galera zoando porque essa skin foi dada de graça um caminhão de vezes, é uma skin que eu acho bem bonita por 208 RP. Temos promoção nos campeões e os campeões em promoção são Kalista, Darius, Diana, Morgana e Orne, promoção aqui por RP, já que por essências azuis a Riot nunca coloca esses campeões na promoção semanal. Agora vamos comentar sobre a Batalha do Barão com mais novidades do Wild Rift, a Batalha do Barão vai ser um novo vídeo de novidades do Wild Rift e quem sabe também uma cinemática bem interessante envolvendo os eventos futuros aqui do Wild Rift, lembrando para vocês que já foi divulgado um evento que vai rolar do Darius e do Draven que eu mostrei em um vídeo anterior com diversas missões, o Wild Rift não está disponível no Brasil, mas está chegando na Europa e em diversas regiões com esse evento bem bacana, que é com uma lore canônica envolvendo o Draven e o Darius e eu também vou mostrar aqui para vocês imagens promocionais acerca da Batalha do Barão, essa imagem aqui eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, mas essas outras três imagens são novidades em comparação aos vídeos que eu já postei no canal e está aqui as imagens promocionais desse novo vídeo do Barão do Wild Rift, eu espero que seja uma cinemática bem legal e que mostre um novo evento com diversas coisas maneiras aqui do LoL Mobile e que o LoL Mobile finalmente chegue no Brasil quem sabe pelo menos na metade de 2021 a gente não possa já jogar o LoL Wild Rift, o nosso querido LoL Mobile e agora eu vou mostrar para vocês uma imagem referente ao evento Rift Rewards lá do Wild Rift e que é exclusivo para os jogadores do Sudeste da Ásia e de Taiwan esse evento é exclusivo para eles devido ao problema que eles tiveram para poder participar do Open Beta do Wild Rift e para isso a Riot fez uma compensação dando diversas skins e campeões nesse evento bem maneiro e eu queria mostrar para vocês essa imagem que ficou bem bacana, eu achei bem bonito essa arte e eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo agora vamos mostrar as novas cartas envolvendo o Legends of Runeterra e as novas cartas do LoL estão disponíveis lá no Legends of Runeterra Brasil no Twitter que eu vou deixar no comentário fixado aqui no topo desse mesmo vídeo vamos dar uma olhadinha na parte das cartas e temos essas três novas cartas como vocês podem ver o gatinho é o que mais chama atenção, esse aqui me parece bastante o Victor esse aqui eu nem consigo falar, tenho dificuldade de falar esse nome nova palavra-chave Aperfeiçoar, esse aqui tem custo 2 também tenho dificuldade de falar o nome desse cara, custo 1 aqui está o Mialdroide, é o nosso gatinho querido do LoL nessa nova cartinha com 3 de custo Ignação com custo 1 e esse Hexcore Foundry custo 3 finalmente eu consegui acertar e falar direito essa palavra e para completar temos o Pó-Choque, esse Pó-Choque parece bastante aquela habilidade do Victor e ele tem custo 4 está aqui as novas cartas envolvendo o Legends of Runeterra bora mostrar também as artes, diversas artes envolvendo o League of Legends e essa arte aqui é de um rework visual para o Caçadinho olha só que maneiro essas artes envolvendo um rework visual para o Caçadinho eu gostei bastante dessa imagem está aqui bem maneiro como seria a parte embaixo do Caçadinho com aqueles efeitos ali olha o Caçadinho desse jeito até as cores ficaram bem bacanas né dá para dizer que é um amarelo com roxo está aqui a armazinha dele olha só mais partes de artes conceituais do rework visual do Caçadinho imagina se ficasse desse jeito no LoLzinho eu acho que ia ser bem top quem fez essa arte conceitual aqui é o Aaron Che eu mostrei aqui para vocês a arte dele que eu vou deixar também no comentário fixado no top desse vídeo bora mostrar também artes conceituais da Catarina, Rainha de Batalha a nossa querida skin lendária está aqui essas artes, as adagas de maneiras diferentes né cada uma com a adaga diferente essa última aqui era para ser amarela, mas ficou nessa cor pelo menos era o que a Riot mostrava olha só, várias coisas diferentes mudando aqui para a Catarina tem isso aqui muda também, aqui muda também olha as 6 adagas antigamente quando a Riot mostrava aparecia um amarelo hein olha só os conceitos diferentes esse conceito aqui cara, todos os conceitos ficaram muito bonitos é um trabalho do Simon Dubuque Simon Dubuque eu vou deixar no comentário fixado aqui no top desse vídeo as artes dele são artes muito bonitas bora aqui para artes envolvendo a Hell a nova campeã essa foi feita por Heimbert Montaus que foi basicamente a parte de Storeboard né da Hell né olha só que maneiro essas duas imagens da Hell e mais imagens essa parte mais é de Splash Art da Hell não é tanto aquelas outras que eu estava mostrando que é tipo a ideia do campeão, saca? está aqui a parte de Splash Art olha só que maneiro envolvendo a Hell envolvendo a armadura muito bacana essas artes conceituais envolvendo a Hell essa foi feita pelo Jeremy Aninus e essa foi feita por Heimbert Montaus queria mostrar aqui para vocês essas artes conceituais envolvendo skins e campeões do LoLzinho agora bora finalmente para as novas skins e campeões para o Wild Rift e temos aqui esse YouTube que é o YouTube do Ix que eu vou deixar lá no comentário fixado aqui no top desse vídeo que ele tem diversas novidades do Wild Rift de skins, de campeões muito maneiro esse canal para vocês conseguirem acompanhar o Wild Rift e o LoL Mobile bora lá? aqui está o Wukong, o Wukong vai ser o novo campeão do LoL que eu já mostrei no vídeo anterior tem aqui essa parte do Darius aqui vai ser o Darius na versão base dele vai ficar desse jeito eu já tinha mostrado também o Draven olha só que boladão o Draven agora tem o Garen Legionário de Aço o Garen Legionário de Aço vamos aqui mostrar a Ash Rainha a Ash Rainha eu já tinha mostrado para vocês em vídeos anteriores do canal no vídeo anteriorzinho que eu mostrei novidades do Wild Rift nossa, esse efeito está muito bonito eita, jogo bonito é o tal do LoL Mobile aqui é o Wukong Incandescente temos o General Wukong que ficou desse jeitinho eu vou voltar rapidão no General Wukong no General não, na parte do Wukong Incandescente só para dar uma giradinha olha só que maneiro ficou ele aqui está a Oriana Inverno Mágico nossa, a Oriana Inverno Mágico mano, que bonitinho olha esse foro ficou muito, muito bacana da parte da Riot quer dizer que se no LoL eles não lançam novas skins de Natal pelo menos no Wild Rift eles ressuscitam as skins de Natal para a gente conseguir curtir um pouquinho temos o Brown esse Brown aqui eu esqueci o nome dele exatamente não consigo traduzir Lionheart seria, na verdade eu consigo traduzir sim é Coração de Leão ainda bem olha o porozinho bem bacana aqui nessa skin do Brown Coração de Leão ainda bem que eu consegui traduzir aqui lembrei um pouquinho que eu sei alguma coisa de inglês, né? está aqui o Mundo de Natal o Mundo de Natal vai chegar também no Wild Rift vamos aqui para Miss Fortune Fliperama nossa, essa Miss Fortune está muito bonita, cara muito top, muito top gostei mesmo vamos aqui também para o Mastery de Natal com essa cenoura no lugar da espada bem estranho porém está aqui o Mastery para quem gosta de Mastery o Darius Colegial que eu também mostrei no vídeo anterior e agora vamos para Darius Velho Oeste esse aqui é o Darius Velho Oeste olha só que maneiro muito brabo o Darius Velho Oeste aqui para vocês vamos aqui para o Draven esse é o Draven Locutor olha que loucão esse Draven Locutor ele se acha, né? Draven sempre se achando no LoL e também no Wild Rift aqui é o Draven Ceifador aquele azulzão aqui que vai chegar no Wild Rift e para completar vamos aqui com a Soraka Inverno Mágico olha só como ficou bonita a Soraka Inverno Mágico no Wild Rift bora lá ver como ficou eu quero ver a parte dos efeitos eu quero ver essa transiçãozinha vamos, mano aqui eu não queria mostrar tanto eu queria mostrar mesmo era isso olha só que bonito ficou a Soraka Inverno Mágico nossa, está muito bonitinha essa skin, mano nossa essa é uma das skins que eu acho mais bonitas no LoLzinho ficou caprichadíssima na Soraka olha o chifrezinho da nossa querida Sorakita nossa cabrita do LoLzinho também vai chegar para o Wild Rift com skin de Natal Soraka Inverno Mágico para vocês curtirem aí como ficou bem bonito o trabalho da Riot está aqui todas as skins envolvendo o Wild Rift e para completar o vídeo eu tenho um comentário aqui do Ascaria o Ascaria comentou que no PBE amanhã a gente vai ter a última grande atualização com o patch 11.1 que será lançado no live apenas na segunda semana de janeiro como o Ascaria mesmo lembrou amanhã temos a última atualização grande referente ao PBE para chegar ao próximo patch do LoLzinho que vem aqui na segunda semana de janeiro com o 11.1 o primeiro patch da Season 11 do League of Flarens e eu vou deixar aqui no comentário fixado um link que vai aqui também para o Twitterzinho do Ascaria que também passa diversas informações acerca do LoLzinho eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo aqui falando das novas skins do Wild Rift falando dessas artes conceituais foi muita coisa que eu mostrei nesse vídeo e se vocês gostaram desse meu vídeozinho mostrando tantos conteúdos clica aqui no curtir se inscreve no canal e clica no stream para mais notificações de vídeo sigam as redes sociais do canal que estão no comentário fixado aqui no top desse vídeo que são Facebook Instagram e a live de Transmissão Roxa lá na live de Transmissão Roxa eu tento todo dia às 8, 9, 10 horas jogar um LoLzinho bater um papo com os inscritos é sempre muito legal contar com a presença de vocês lá na live de Transmissão Roxa eu vou ficando por aqui e até a próxima valeu